Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje, e nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo, repetindo as palavras, ou então mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial, nesta oração do Salmo 91, eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário, que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus, para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like, porque todas as vezes você deixa o seu gostei, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você, que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você gostaria que você apertasse para que outras poderosas orações chegassem ao seu celular através do YouTube. Prepare agora o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo, esse poderoso Salmo de bênçãos e de vitórias e de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia eu estarei com ele. Livraroei, glorificarei, sacialoei, com longa ogividade. E mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo. Meu Deus, e debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Oh Deus, Todo-Poderoso, eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada em direção à casa desta pessoa. Para, meu Deus, quebrar todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma, meu Deus, de obra de maldição. Meu Deus, em obras de tribulações. Em obras, meu Deus, de vícios. Toca agora com o Teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a Tua Palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará à Tua tenda. Meu Deus, toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus, toda obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus, que toda obra satânica. Enterrada, lançada. Proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus, todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a Tua Palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora, pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que começa a cair por terra. Eu declaro que batam em retirada. Eu declaro, debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos láceros. Então, eu te peço, meu Deus. Agora, livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus, sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa, meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa, meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus, dos assaltos. De acidentes, meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a benção do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita, por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91 agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. BP.Luiz. Washington. BP.Luiz. Washington. Tá. E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Um beijo. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas. Dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei. É poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos e de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma. Não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas suas mãos. Para que não tropeçarem. Em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa. E mostrarei. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Jiré. Jeová Jiré. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará à tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. Acerta meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa não vai cair. Eu declaro. A bênção. Do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91 agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje, e nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial, nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário. Que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus, para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like. Porque todas as vezes você deixa o seu gostei, você está avisando ao Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse, para que outras poderosas orações chegassem ao seu celular através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso salmo de bênçãos e de vitórias e de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus Criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus e debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a Ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Ó Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pelo anção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. E na estrada. E na estrada. Que ao sair de casa. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir as palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do lássaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma, nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração. Do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus. Guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas contidas. Dentro desta poderosa oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria. Que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso. De vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar. Todos eles. A Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo. E ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar. Para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir. De Deus. E eu tenho uma direção. Para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante. Sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. Na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pela ação de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção. Desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo. Do Altíssimo. E descansa. A sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91 agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. O Salmo 91. E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas. Dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei. É poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos e de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois Ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pelo a onção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. Acerta meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidades. São quebradas. Agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. e descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará. Com o terror noturno. E nem da seta. Que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga. Nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás. O castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará a tua casa. Porque aos seus anjos. Dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas tuas mãos. Para que não tropeçarem. Em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leãozinho. E a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles serão abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jireh. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos. Contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91 como eu falei. É poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário. Que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus e debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pelo a onção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. Deus. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos Láceros. Deus. Então eu te peço. Meu Deus. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do Todo Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você. Repita comigo. De novo. Estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir. Mentalmente. Olha assim comigo. O que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. A sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do Láçaro. Do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês. E escudo. Não te assustará. Com o terror noturno. E nem da seta. Que voa de dia. E nem da peste. Que se propaga. Nas trevas. E nem da mortandade. Que assola o meu dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás. O castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará a tua casa. Porque aos seus anjos. Dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas tuas mãos. Para que não tropeçarem. Em alguma pedra. Pisarás. O leão. E a áspide. Calcarás. Os pés. O leãozinho. E a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. E puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois. Você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Quantas pessoas agora estão precisando das grandes bênçãos de vitória. De proteção do Salmo 91 sobre as suas vidas. Envie para os seus amigos, familiares. Todos eles serão abençoados. Eu também gostaria que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. BP Luiz Washington. BP Luiz Washington. Tá? E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos. Contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso. E além disso. Trazer a bênção da proteção para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas contidas. Dentro desta poderosa oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso de vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles. A Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. Na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes. Com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustarás. No terror noturno. E nem da seta. Que voa de dia. E nem da peste. Que se proprava. Nas preste. E nem da mortandade. Que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. A tua direita. Mas tu. Não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor. É o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma. Não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas suas mãos. Para que não tropeçarem. Em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Eu venho pedir a ti neste momento. Eu venho pedir a ti neste momento. Eu venho pedir a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Oh Deus todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa não vai cair. Eu declaro. A bênção. Do Todo Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará. Com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei contê-lhe. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois. Você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora estão precisando das grandes bênçãos de vitória. de proteção do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus. E os céus. Guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção. Da proteção. E também. Quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas contidas. Dentro desta poderosa oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria. Que você colocasse os nomes. Dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso. De vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes. Dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar. Todos eles. A Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo. E ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar. Para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra. Escrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir. De Deus. E eu tenho uma direção. Para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante. Sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. Na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobres-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás. No terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do Todo Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus. E os céus. Guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro desta poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria. Que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso. De vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles. A Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. Na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes. Com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustarás. No terror noturno. E nem da seta. Que voa de dia. E nem da peste. Que se proprava. Nas preste. E nem da mortandade. Que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil. A tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma. Não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas suas mãos. Para que não tropeçarem. Em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a bênção. Do Todo Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste-ai-te com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma, nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus. E os céus. Guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção. Da proteção. E também. Quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar. O Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar. Grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse. Junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha. Tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro. Desta. Poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria. Que você. Ficasse à vontade. Para deixar. Os teus pedidos. De oração. Nesse Salmo 91. Em especial. Nesta oração. Do Salmo 91. Eu gostaria. Que você. Colocasse. Os nomes. Dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso. De vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes. Dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar. Todos eles. A Deus. Para a glória. De Deus. Aqui. Nós já somos. Uma grande família. De oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse. O seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa. O seu gostei. Você está avisando. Ao Youtube. Que aquilo. Que você está vendo. E ouvindo. É algo bom. Para você. Que ele. Pode repassar. Para outras. Pessoas. Por isso. Que é muito importante. Você deixar. O seu gostei. E. Se você ainda. Não se inscreveu. Embaixo. Tem a palavra. Escrever-se. Gostaria. Que você apertasse. Para que outras. Poderosas orações. Chegassem. Ao seu celular. Através do Youtube. Prepare. Agora. O seu coração. Porque depois. Desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir. De Deus. E eu tenho. Uma direção. Para te dar. Você pode ouvir. Esta oração. Repetir ela. Durante. Toda semana. Vai ser. Muito bom. Para você. Se durante. Sete dias. Você conseguisse. Ouvir. Esta oração. Do Salmo. 91. Eu vou orar. Agora. Contigo. Esse poderoso. Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra. De amarras. E de proteção. Familiar. O que habita. No esconderijo. Do Altíssimo. E descansa. Na sombra. Do Onipotente. Diz. O Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço. Do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes. Com as suas penas. E sobre suas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustarás. No terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava. Nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor. É o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal. Te sucederá. E praga alguma. Não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas suas mãos. Para que não tropeçarem. Em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pelo a onção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a bênção. Do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma, nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. Amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Então, se você puder, nesse canal, você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também que você envie esta oração para os seus familiares, amigos. Quantas pessoas agora estão precisando das grandes bênçãos de vitória, de proteção do Salmo 91, sobre as suas vidas. Envie para os seus amigos, familiares. Todos eles serão abençoados. Eu também gostaria que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece, queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz Washington. B.P. Luiz Washington. Tá? E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você... O que você sentiu? Conta para mim lá. Que Jeová Rafa, Jeová Jirei, te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje, nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo, repetindo as palavras ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial, nesta oração do Salmo 91, eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixem os nomes dos seus familiares no comentário, que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus, para a glória de Deus. Deus, aqui nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like, porque todas as vezes você deixa o seu gostei, você está avisando ao Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas, por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse para que outras poderosas orações chegassem ao seu celular através do Youtube. Prepare agora o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você, se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo, esse poderoso Salmo de bênçãos e de vitórias e de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobres-te-ardes com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Eu venho pedir a ti neste momento. Eu venho pedir a ti neste momento. Venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Oh Deus todo poderoso eu te peço envia um anjo forte envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com o teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos Láceros. Então eu te peço, meu Deus, agora. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus, sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa, meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa, meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus, dos assaltos. De acidentes, meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a bênção do Todo-Poderoso sobre esta vida. Levante a mão direita onde você estiver. Levanta a mão direita, por favor. Eu quero que você repita comigo de novo estas palavras. Você vai repetir as palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma, nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei contê-lhe. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos. Contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro. Desta. Poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso de vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava. Nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma. Não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas suas mãos. Para que não tropeçarem. Em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés. O leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A bênção. Do Todo Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois. Você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso. Trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91 como eu falei. É poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos e de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava. Nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus toda a maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus que toda obra satânica enterrada, lançada, proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus todas as enfermidades que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala que seta de enfermidade são quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que começa a cair por terra. Eu declaro que batam em retirada. Eu declaro debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo começam a sumir. Começam a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz que o Senhor nos livraria dos lássaros. Então eu te peço, meu Deus, agora. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus, sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa, meu Deus. Livra esta pessoa, meu Deus, da bala perdida. Meu Deus, dos assaltos. De acidentes, meu Pai, na estrada. Que ao sair de casa, os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a benção do Todo-Poderoso sobre esta vida. Levante a mão direita onde você estiver. Levanta a mão direita, por favor. Eu quero que você repita comigo de novo estas palavras. Você vai repetir as palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste-ai-te com as tuas penas. E sobre as tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91 agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus. Guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje, e nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial, nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário. Que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus, para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like. Porque todas as vezes você deixa o seu gostei, você está avisando ao Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse, para que outras poderosas orações chegassem ao seu celular através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo, esse poderoso Salmo de bênçãos e de vitórias e de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia eu estarei com ele. Livraroei, glorificarei, sacialoei com longa ogividade. E mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo. Meu Deus, e debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Oh Deus, Todo-Poderoso, eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada em direção à casa desta pessoa. Para, meu Deus, quebrar todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma, meu Deus, de obra de maldição. Meu Deus, em obras de tribulações. Em obras, meu Deus, de vícios. Toca agora com o Teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a Tua Palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará à Tua tenda. Meu Deus, toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus, toda obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus, que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus, todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a Tua Palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo Teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos Láceros. Então eu te peço, meu Deus, agora. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus, sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa, meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa, meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes, meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a bênção do Todo-Poderoso sobre esta vida. Levante a mão direita onde você estiver. Levanta a mão direita, por favor. Eu quero que você repita comigo de novo estas palavras. Você vai repetir as palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ore assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará a tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus. Guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas contidas. Dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso. De vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles. A Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Este poderoso Salmo. De bênçãos e de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus e debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pelo anção de proteção. Porque a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91 agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus. E os céus. Guardem. A sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também. Quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar. O Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar. Grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse. Junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro. Desta. Poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso de vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles. A Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes. Com as suas penas. E sobre suas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a Ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda a maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do todo poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do lássaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará. Com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos. Contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar. O Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar. Grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse. Junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro. Desta. Poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar. Os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91. Em especial. Nesta oração. Do Salmo 91. Eu gostaria. Que você colocasse. Os nomes. Dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso. De vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes. Dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar. Todos eles. A Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos. Uma grande família. De oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse. O seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa. O seu gostei. Você está avisando. Ao Youtube. Que aquilo que você está vendo. E ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar. Para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo. Tem a palavra. Escrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir. De Deus. E eu tenho uma direção. Para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante. Sete dias. Você conseguisse ouvir esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobres-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a Ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pelo anção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. Acerta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. São quebradas agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção. Debaixo da benção. Desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do todo poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. e descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará. Com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meu dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma, nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir. Puder. Ouça. Esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois. Você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora estão precisando das grandes bênçãos de vitória. de proteção do Salmo 91. sobre as suas vidas. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová Rafa. Jeová Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus. Guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos. Mais poderosos. Contidos. Na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro. Desta. Poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91. Em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso de vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante. Sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos e de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. Na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobres-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pela unção de proteção. Porque a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda a maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção. Desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai. Todo poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos láçaros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do todo poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo. Do altíssimo. E descansa a sombra do onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do lássaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. Para BP Luiz. Washington. BP Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos. Contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro. Desta. Poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso de vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante. Sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa. Na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele. Te livrará. Do laço. Do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustarás. No terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Ó Deus todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pelo a onção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Que caia por terra. Que caia por terra. Proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que começa a cair por terra. Eu declaro que batam em retirada. Eu declaro debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria. Livra dos Láceros. Então eu te peço, meu Deus, agora. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa, meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa, meu Deus. Da bala perdida. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes, meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a bênção. Do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste-ai-te com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará. Com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei contê-lhe. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora estão sobre você. Estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Ouça esta oração. Quero pedir também que você envia esta oração para os seus familiares, amigos. Quantas pessoas. Quantas pessoas agora estão precisando das grandes bênçãos de vitória. de proteção do Salmo 91. Do Salmo 91 sobre as suas vidas. Envie para os seus amigos, familiares. Todos eles serão abençoados. Eu também gostaria que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece, queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz Washington. B.P. Luiz Washington. Tá? E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você... O que você sentiu? Conta para mim lá. Que Jeová Rafa, Jeová Jireh, te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Tamo juntos e misturados no reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje, nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente. E esse salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo, repetindo as palavras ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial, nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário. Que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus, para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like. Porque todas as vezes você deixa o seu gostei, você está avisando ao Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações chegassem ao seu celular através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo de bênçãos e de vitórias e de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jiré. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pelo a onção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando. Que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção. Desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai. Todo poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos Láceros. Então. Eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do Todo Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Olha assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do Passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estarás seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma, nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91. Agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Washington. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91. É um dos salmos mais poderosos. Contidos na Bíblia. Na palavra de Deus. É um salmo. Que ele tem o poder. De te dar. A bênção da proteção. E também quebrar. Muitas amarras. Sobre a sua vida. E além disso. Trazer. A bênção. Da proteção. Para a sua casa. E para a sua família. E hoje. E nós estaremos orando. O Salmo 91. E pode ter certeza. Que depois que eu orar o Salmo 91 contigo. Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras. Ou então mentalmente. Para que você venha tomar posse. De todas as promessas. Contidas. Dentro. Desta. Poderosa. Oração. Do Salmo 91. Eu gostaria que você. Ficasse à vontade. Para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial. Nesta oração do Salmo 91. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares. Nos comentários. Porque o Salmo 91. Como eu falei. É poderoso de vitória. Sobre a família. E sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares. No comentário. Que eu vou orar. E vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Eu gostaria. Que nesse começo. Você deixasse o seu gostei. O seu like. Porque todas as vezes. Você deixa o seu gostei. Você está avisando ao Youtube. Que aquilo que você está vendo e ouvindo. É algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante. Você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu. Embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse. Para que outras poderosas orações. Chegassem ao seu celular. Através do Youtube. Prepare agora o seu coração. Porque depois desta oração. Do Salmo 91. Você verá. O agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração. Repetir ela. Durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias. Você conseguisse ouvir. Esta oração. Do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo. Esse poderoso Salmo. De bênçãos. E de vitórias. E de quebra de amarras. E de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas. E sobre suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava. Nas preste. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caia um mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos. Contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo. A tua morada. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem. Ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. Glorificarei. Sacialoei. Com longa ogividade. E mostrarei. A minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Jireh. O Deus da provisão. Jeová Shalom. O Deus da paz. Jeová Elohim. O Deus que está no controle de tudo. Meu Deus. E debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento. Que o Senhor venha quebrar. Todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas. Venham cair por terra. Neste momento de oração. Oh Deus. Todo poderoso. Eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada. Em direção a casa desta pessoa. Para meu Deus quebrar. Todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma meu Deus de obra de maldição. Meu Deus em obras de tribulações. Em obras meu Deus de vícios. Toca agora com teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta. Pela ação de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará a tua tenda. Meu Deus. Toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus. Toda a obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus. Que toda obra satânica. Enterrada. Lançada. Proferida. Pela boca de alguém. Que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus. Todas as enfermidades que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta. Meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas. Agora. Pelo teu poder. Setas de doença. Agora. Pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro. Que começa a cair por terra. Eu declaro. Que batam em retirada. Eu declaro. Debaixo da benção. Desta oração. Que todas as enfermidades. Deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai. Todo poderoso. O Salmo 91. Diz. Que o Senhor nos livraria. Dos láçaros. Então eu te peço. Meu Deus. Agora. Livra esta pessoa. De todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus. Sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa. Meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa. Meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus. Dos assaltos. De acidentes. Meu Pai. Na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus. Acompanha esta pessoa. Na saída. E na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai tropeçar. Eu declaro. Que esta pessoa. Não vai cair. Eu declaro. A benção. Do todo poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita. Por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo. Do altíssimo. E descansa. A sombra do onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do lássaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite. Com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade. É pavês e escudo. Não te assustará. Com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará a tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei contê-lhe. Livraroei e glorificarei. Sacialoei com longevidade. E mostarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91 agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você envie esta oração para os seus familiares, amigos. Quantas pessoas agora estão precisando das grandes bênçãos de vitória. De proteção do Salmo 91 sobre as suas vidas. Envie para os seus amigos, familiares. Todos eles serão abençoados. Eu também gostaria que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. BPLouisWashton BPLouisWashton E fala para mim que você ouviu a oração do Salmo 91. E que você... O que você sentiu? Conta para mim lá. Que Jeová Rafa, Jeová Jireh, te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção. E também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje, e nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo. Repetindo as palavras ou então mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial, nesta oração do Salmo 91, eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário, que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus, para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like, porque todas as vezes você deixa o seu gostei, você está avisando ao Youtube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você. Que ele pode repassar para outras pessoas, por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Gostaria que você apertasse, para que outras poderosas orações chegassem ao seu celular através do Youtube. Prepare agora o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você, se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo, esse poderoso Salmo de bênçãos e de vitórias e de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre-te-ardes com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás no terror noturno e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se proprava nas preste, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga alguma não chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a míssia pegou. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. A sua angústia, eu estarei com ele. Livraroei, glorificarei, sacialoei com longa ogividade, e mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus criador dos céus e da terra, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jiré, o Deus da provisão, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo, meu Deus, e debaixo desta oração do Salmo 91, eu venho pedir a Ti neste momento, que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa, todas as amarras da vida espiritual, todas as amarras da vida familiar, todas as amarras da vida financeira, todas as amarras da saúde, venham ser quebradas, venham cair por terra, neste momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, envia um anjo forte, envia um anjo com espada desembanhada, em direção à casa desta pessoa, para, meu Deus, quebrar todas as amarrações do inimigo, toda a ação maligna do inimigo, em forma de brigas, em forma de brigas no casamento, em forma de esfriamento, em forma, meu Deus, de obra de maldição, meu Deus, em obras de tribulações, em obras, meu Deus, de vícios, toca agora com o teu poder, que a casa desta pessoa agora, venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue, que venha estar sendo coberta pela unção de proteção, o que a tua palavra diz no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Meu Deus, toda maldição que estiver ao redor deste lar, neste momento de oração, venha ser quebrada, caia por terra, meu Deus, toda obra que foi erguida contra esta pessoa, debaixo do poder da oração do Salmo 91, eu declaro que é quebrada, meu Deus, que toda obra satânica, enterrada, lançada, proferida, pela boca de alguém, que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração, eu estou declarando, que caia por terra, meu Deus, todas as enfermidades, que atingiram esta vida, através de algum ser maligno, um espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, a seta, meu Deus, que o Salmo 91, ele fala, que seta de enfermidade, são quebradas, agora, pelo teu poder, setas de doença, agora, pelo poder da oração do Salmo 91, eu declaro, que começa a cair por terra, eu declaro, que batam em retirada, eu declaro, debaixo da benção desta oração, que todas as enfermidades, deste corpo, começam a sumir, começam a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, o Salmo 91, diz, que o Senhor, nos livraria, dos Láceros, então, eu te peço, meu Deus, agora, livra esta pessoa, de todos os laços, de todas as armadilhas, do inimigo, meu Deus, sobre esta casa, livra esta família, livra esta pessoa, meu Deus, do homem mau, do laço, do homem sanguinário, livra esta pessoa, meu Deus, da bala perdida, meu Deus, dos assaltos, de acidentes, meu Pai, na estrada, que ao sair de casa, os anjos de Deus, acompanham esta pessoa, na saída e na chegada, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, que esta pessoa, não vai tropeçar, eu declaro, que esta pessoa, não vai cair, eu declaro, a benção, do Todo Poderoso, sobre esta vida, levante a mão direita, onde você estiver, levanta a mão direita, por favor, eu quero que você, repita comigo, de novo, estas palavras, você vai repetir, as palavras, ou você vai repetir, mentalmente, olha assim comigo, o que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, à sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro, do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste aite, com as tuas penas, e sobre as tuas asas, estará seguro, a sua verdade, é pavês, e escudo, não te assustará, com o terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, nenhuma, chegará a tua casa, porque aos seus anjos, dará ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas tuas mãos, para que não tropeçarem, em alguma pedra, pisarás, o leão e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a míssia, pegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraroei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e mostarei, a minha salvação, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, como nós perdoamos, os nossos devedores, não nos deixes cair, em tentações, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para todos, e você, diga, amém, e diga, graças a Deus, você toma posse, desta oração, eu tenho, certeza, que você, toma posse, e quero dizer, que todas as bênçãos, contidas, do Salmo 91, agora, estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família, eu volto a repetir, se você, conseguir, puder, ouça, esta oração, durante, sete dias, sete, é o número de Deus, é o número da perfeição, se você puder, nesse canal, você vai procurar, esta oração, do Salmo 91, e vai ouvir, nos próximos, sete dias, vai ser muito bom, depois, você vai contar, aqui nos comentários, os teus testemunhos, eu sei, eu sei, que serão muitos, quero pedir, também, que você, envie, esta oração, para os seus familiares, amigos, quantas pessoas, agora, estão precisando, das grandes bênçãos, de vitória, de proteção, do Salmo 91, sobre as suas vidas, envie, para os seus amigos, familiares, todos eles, serão, abençoados, eu, eu, também, gostaria, que você, me seguisse, no Instagram, se você, não me conhece, queria, que você, me conhecesse, me siga, lá, no Instagram, BPLuiz, Washington, BPLuiz, Washington, tá, e, fala, para mim, que você, ouviu, a oração, do Salmo 91, e que você, o que você, sentiu, conta, para mim, lá, que Jeová, Rafa, Jeová, te abençoe, e até a próxima oração, um beijo, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus. Que Deus, e os céus, guardem, a sua vida, o Salmo 91, é um dos salmos, mais poderosos, contidos, na Bíblia, na palavra de Deus, é um salmo, que Ele, que Ele, tem o poder, de te dar, a bênção, da proteção, e também, quebrar, muitas amarras, sobre a sua vida, e além disso, trazer, a bênção, da proteção, para a sua casa, e para a sua família, e hoje, e nós estaremos orando, o Salmo 91, e pode ter certeza, que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente, esse Salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo, repetindo as palavras, ou então, mentalmente, para que você venha tomar posse, de todas as promessas, contidas, dentro, desta, poderosa, oração, do Salmo 91, eu gostaria que você, ficasse à vontade, para deixar, os teus pedidos, de oração, nesse Salmo 91, em especial, nesta oração, do Salmo 91, eu gostaria, que você, colocasse, os nomes, dos seus familiares, nos comentários, porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso, de vitória, sobre a família, e sobre a nossa casa, deixa os nomes, dos seus familiares, no comentário, que eu vou orar, e vou apresentar, todos eles, a Deus, para a glória de Deus, aqui nós já somos, uma grande família, de oração, aqui no Youtube, eu gostaria, que nesse começo, você deixasse, o seu gostei, o seu like, porque todas as vezes, você deixa o seu gostei, você está avisando, ao Youtube, que aquilo, que você está vendo, e ouvindo, é algo bom, para você, que ele pode, repassar, para outras pessoas, por isso, que é muito importante, você deixar, o seu gostei, e se você ainda, não se inscreveu, embaixo, tem a palavra, inscrever-se, gostaria, que você apertasse, para que outras, poderosas orações, chegassem, ao seu celular, através do Youtube, prepare, agora, o seu coração, porque depois, desta oração, do Salmo 91, você verá, o agir, de Deus, e eu tenho, uma direção, para te dar, você pode, ouvir, esta oração, repetir, durante, toda a semana, vai ser, muito bom, para você, se durante, sete dias, você, conseguisse, ouvir, esta oração, do Salmo 91, eu vou, orar, agora, contigo, esse, poderoso, salmo, de bênçãos, e de vitórias, e de quebra, de amarras, e de proteção, familiar, o que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, na sombra, do Onipotente, diz, o Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem, eu confio, pois, pois, te livrará, do laço, do passarinheiro, e da peste, perniciosa, cobre-te, ardes, com as suas penas, e sobre, suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não, te assustarás, no terror, noturno, e nem, da seta, que voa de dia, e nem, da peste, que se proprava, nas preste, e nem, da mortandade, que assola o meio-dia, caiam mil, ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas, tu, não, serás, atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo, dos ímpios, pois, disseste, o senhor, é o meu refúgio, fizeste, do altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, e, praga alguma, não chegará, a tua tenda, porque, aos teus anjos, dará ordem, ao teu respeito, para que, te guardem, em, todos, os teus caminhos, eles, te sustentarão, nas suas mãos, para que, não tropeçarem, em, alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque, a mim, se apegou, eu, o livrarei, poloei, a salvo, porque, conhece, o meu nome, ele, me invocará, e, eu, lhe, responderei, a sua angústia, eu, estarei, com ele, livraroei, glorificarei, sacialoei, com longa, ogividade, e mostrarei, a minha, salvação, Senhor, meu Deus, e meu Pai, Deus, Criador, dos céus, e da terra, Jeová, Rafa, o Deus, que cura, Jeová, Jiré, o Deus, da provisão, Jeová, Shalom, o Deus, da paz, Jeová, Elohim, o Deus, que está, no controle, de tudo, meu Deus, e, debaixo, desta oração, do Salmo 91, eu, venho, pedir, a ti, neste momento, que o Senhor, venha quebrar, todas as amarras, da vida, desta pessoa, todas as amarras, da vida espiritual, todas as amarras, da vida, familiar, todas as amarras, da vida, financeira, todas as amarras, da saúde, venham ser quebradas, venham cair por terra, neste momento, de oração, ó Deus, todo poderoso, eu te peço, envia um anjo forte, envia um anjo, com espada, desembanhada, em direção, a casa, desta pessoa, para, meu Deus, quebrar, todas, as amarrações, do inimigo, toda a ação maligna, do inimigo, em forma, de brigas, em forma, de brigas, no casamento, em forma, de esfriamento, em forma, meu Deus, de obra, de maldição, meu Deus, em obras, de, tribulações, em obras, meu Deus, de vícios, toca agora, com teu poder, que a casa, desta pessoa, agora, venha estar, agora, sendo coberta, pelo seu sangue, que venha estar, sendo coberta, pela unção, de proteção, o que a tua palavra, diz no Salmo 91, nenhum, nenhum mal, te sucederá, e, praga alguma, chegará, tua tenda, meu Deus, toda a maldição, que estiver, ao redor, deste lar, neste momento, de oração, venha ser, quebrada, caia, por terra, meu Deus, toda a obra, que foi, erguida, contra esta pessoa, debaixo, do poder, da oração, do Salmo 91, eu declaro, que é quebrada, meu Deus, que toda, obra satânica, enterrada, lançada, proferida, pela boca, de alguém, que quer ver, o mal desta pessoa, neste momento, de oração, eu estou, declarando, que caia, por terra, meu Deus, todas, as enfermidades, que atingiram, esta vida, através, de algum, ser maligno, um, espírito, de enfermidade, como a tua, palavra, diz, acerta, meu Deus, que o Salmo 91, ele fala, que seta, de enfermidade, são, quebradas, agora, pelo teu poder, setas, de doença, agora, pelo poder, da oração, do Salmo 91, eu declaro, que começa, a cair, por terra, eu declaro, que batam, em retirada, eu declaro, debaixo, da benção, desta oração, que todas, as enfermidades, deste corpo, começam, a sumir, começam, a desaparecer, Pai, Todo-Poderoso, o Salmo 91, diz, que o Senhor, nos livraria, dos Láceros, então, eu te peço, meu Deus, agora, livra esta pessoa, de todos os laços, de todas as armadilhas, do inimigo, meu Deus, sobre esta casa, livra esta família, livra esta pessoa, meu Deus, do homem mau, do laço, do homem sanguinário, livra esta pessoa, meu Deus, da bala perdida, meu Deus, dos assaltos, de acidentes, meu Pai, na estrada, que ao sair de casa, os anjos de Deus, acompanham esta pessoa, na saída e na chegada, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, que esta pessoa, não vai tropeçar, eu declaro, que esta pessoa, não vai cair, eu declaro, a benção, do Todo Poderoso, sobre esta vida, levante a mão direita, onde você estiver, levanta a mão direita, por favor, eu quero, que você repita, comigo, de novo, estas palavras, você vai repetir, as palavras, ou você vai repetir, mentalmente, olha assim, comigo, o que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, à sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Láçaro, do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste aite com as tuas penas, e sobre as tuas asas, estará seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não te assustará, com o terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma, nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos, dará ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas tuas mãos, para que não tropeçarem, em alguma pedra, pisarás, o leão e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a míssia, pegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraroei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e mostarei, a minha salvação, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos, os nossos devedores, não nos deixes cair em tentações, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diga, amém, e diga graças a Deus, você toma posse desta oração, eu tenho certeza, que você toma posse, e quero dizer, que todas as bênçãos contidas, do Salmo 91, agora, estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família, eu volto a repetir, se você conseguir, puder, ouça, esta oração, durante sete dias, sete é o número de Deus, é o número da perfeição, se você puder, nesse canal, você vai procurar esta oração, do Salmo 91, e vai ouvir, nos próximos sete dias, vai ser muito bom, depois, você vai contar aqui, nos comentários, os teus testemunhos, eu sei que serão muitos, quero pedir também, que você, envia esta oração, para os seus familiares, amigos, quantas pessoas, agora, estão precisando, das grandes bênçãos, de vitória, de proteção, do Salmo 91, sobre as suas vidas, envie, para os seus amigos, familiares, todos eles, serão, abençoados, eu também gostaria, que você me seguisse, no Instagram, se você não me conhece, queria que você, me conhecesse, me siga lá no Instagram, BPLuizWashton, BPLuizWashton, tá, e, fala para mim, que você ouviu, a oração, do Salmo 91, e que você, o que você sentiu, conta para mim lá, que Jeová Rafa, Jeová Jire, te abençoe, e até a próxima oração, um beijo, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus. Que Deus, e os céus, guardem, a sua vida, o Salmo 91, é um dos salmos, mais poderosos, contidos, na Bíblia, na palavra de Deus, é um salmo, que Ele, que Ele tem o poder, de te dar, a bênção, da proteção, e também, quebrar, muitas amarras, sobre a sua vida, e além disso, trazer, a bênção, da proteção, para a sua casa, e para a sua família, e hoje, e nós, estaremos orando, o Salmo 91, e pode ter certeza, que depois, que eu orar, o Salmo 91, contigo, Deus, vai te abençoar, grandiosamente, esse Salmo, eu gostaria, que você, orasse junto comigo, repetindo as palavras, ou então, mentalmente, para que você, venha tomar posse, de todas as promessas, contidas, dentro, desta, poderosa, oração, do Salmo 91, eu gostaria, que você, ficasse, à vontade, para deixar, os teus pedidos, de oração, nesse Salmo 91, em especial, nesta oração, do Salmo 91, eu gostaria, que você, colocasse, os nomes, dos seus familiares, nos comentários, porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso, de vitória, sobre a família, e sobre a nossa casa, deixa, os nomes, dos seus familiares, no comentário, que eu, vou orar, e vou, apresentar, todos eles, a Deus, para a glória, de Deus, aqui, nós, já, somos, uma grande, família, de oração, aqui, no Youtube, eu, gostaria, que, nesse começo, você, deixasse, o seu gostei, o seu like, porque, todas as vezes, você, deixa, o seu gostei, você, está avisando, ao Youtube, que, aquilo, que você, está vendo, e ouvindo, é algo, bom, para você, que, ele, pode, repassar, para outras, pessoas, por isso, que, é muito, importante, você, deixar, o seu gostei, e, se, você, ainda, não, se, escreveu, embaixo, tem a palavra, escrever-se, gostaria, que, você, apertasse, para, que, outras, poderosas, orações, chegasse, ao seu celular, através do Youtube, prepare, agora, o seu coração, porque, depois, desta oração, do Salmo 91, você, verá, o agir, de Deus, e, eu, tenho, uma direção, para, te dar, você, pode, ouvir, esta oração, repetir, ela, durante, toda, semana, vai ser, muito, bom, para, você, se, durante, sete, dias, você, conseguisse, ouvir, esta oração, do Salmo 91, eu, vou, orar, agora, contigo, esse, poderoso, salmo, de bênçãos, e, de vitórias, e, de quebra, de amarras, e, de proteção, familiar, o que, habita, no esconderijo, do Altíssimo, e, descansa, na sombra, do Onipotente, diz, o Senhor, meu refúgio, e, meu baluarte, Deus, meu, em quem, eu, confio, pois, ele, te livrará, do laço, do passarinheiro, e, da peste perniciosa, cobre-te, ardes, com as suas penas, e, sobre, suas asas, estará seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não, te assustarás, no terror noturno, e, nem, da seta que voa de dia, e, nem, da peste que se proprava, nas preste, e, nem, da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas, tu, não, serás atingido, somente, com teus olhos, contemplarás, e, verás, o castigo dos ímpios, pois, disseste, o senhor, é o meu refúgio, fizeste do altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, e, praga alguma, não chegará, a tua tenda, porque, aos teus anjos, dará ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em, todos os teus caminhos, eles, te sustentarão, nas suas mãos, para que não tropeçarem, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, a sua angústia, eu estarei com ele, livraroei, glorificarei, saciarão, saloei, com longa ogividade, e mostrarei, a minha salvação, Senhor, meu Deus, e meu Pai, Deus, Criador dos céus, e da terra, Jeová, Rafa, o Deus, que cura, Jeová, Jiré, o Deus, da provisão, Jeová, Shalom, o Deus, da paz, Jeová, Elohim, o Deus, que está no controle, de tudo, meu Deus, e, debaixo, desta oração, do Salmo 91, eu venho, pedir a ti, neste momento, que o Senhor, venha quebrar, todas as amarras, da vida, desta pessoa, todas as amarras, da vida, espiritual, todas as amarras, da vida, familiar, todas as amarras, da vida, financeira, todas as amarras, da saúde, venham ser quebradas, venham cair por terra, neste momento, de oração, ó Deus, Todo-Poderoso, eu te peço, envia um anjo forte, envia um anjo, com espada, desembanhada, em direção, a casa, desta pessoa, para, meu Deus, quebrar, todas, as amarrações, do inimigo, toda a ação maligna, do inimigo, em forma, de brigas, em forma, de brigas, no casamento, em forma, de esfriamento, em forma, meu Deus, de obra, de maldição, meu Deus, em obras, de tribulações, em obras, meu Deus, de vícios, toca agora, com teu poder, que a casa, desta pessoa, agora, venha estar, agora, sendo coberta, pelo seu sangue, que venha estar, sendo coberta, pela unção, de proteção, porque a tua palavra, diz no Salmo 91, nenhum mal, te sucederá, e praga alguma, chegará, a tua tenda, meu Deus, toda maldição, que estiver, ao redor, deste lar, neste momento, de oração, venha ser, quebrada, caia por terra, meu Deus, toda obra, que foi, erguida, contra esta pessoa, debaixo, do poder, da oração, do Salmo 91, eu declaro, que é, quebrada, meu Deus, que toda, obra satânica, enterrada, lançada, proferida, pela boca, de alguém, que quer ver, o mal desta pessoa, neste momento, de oração, eu estou, declarando, que caia por terra, meu Deus, todas as enfermidades, que atingiram, esta vida, através, de algum ser maligno, um espírito, de enfermidade, como a tua palavra, diz, a seta, meu Deus, que o Salmo 91, ele fala, que seta, de enfermidade, são quebradas, agora, pelo teu poder, setas, de doença, agora, pelo poder, da oração, do Salmo 91, eu declaro, que começa, a cair por terra, eu declaro, que batam, em retirada, eu declaro, debaixo, da benção, desta oração, que todas, as enfermidades, deste corpo, começa, a sumir, começa, a desaparecer, Pai, todo poderoso, o Salmo 91, diz, que o Senhor, nos livraria, dos láçaros, então, eu te peço, meu Deus, agora, livra esta pessoa, de todos os laços, de todas as armadilhas, do inimigo, meu Deus, sobre esta casa, livra esta família, livra esta pessoa, meu Deus, do homem mau, do laço, do homem sanguinário, livra esta pessoa, meu Deus, da bala perdida, meu Deus, dos assaltos, de acidentes, meu Pai, na estrada, que ao sair de casa, os anjos de Deus, acompanham esta pessoa, na saída, e na chegada, em nome, do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, que esta pessoa, não vai tropeçar, eu declaro, que esta pessoa, não vai cair, eu declaro, a benção, do Todo Poderoso, sobre esta vida, levante a mão direita, onde você estiver, levanta a mão direita, por favor, eu quero que você, repita comigo, de novo, estas palavras, você vai repetir, as palavras, ou você, vai repetir, mentalmente, olha assim comigo, o que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, à sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, te livrará, do Lázaro do Passarinheiro, e da peste perniciosa, cobriste aite, com as tuas penas, e sobre as tuas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não te assustará, com o terror noturno, e nem da seta, que voa de dia, e nem da peste, que se propaga, nas trevas, e nem da mortandade, que assola o meio dia, caiam mil ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga alguma, nenhuma, chegará a tua casa, porque aos seus anjos, dará ordem, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas tuas mãos, para que não tropeçarem, em alguma pedra, pisarás o leão, e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a míssia, pegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraroei, e glorificarei, sacialoei, com longevidade, e mostarei, a minha salvação, Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa, as nossas dívidas, como nós, perdoamos, os nossos, devedores, não nos deixes cair, em tentações, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para todos, e você, diga, amém, e diga, graças a Deus, você toma posse, desta oração, eu tenho, certeza, que você, toma posse, e quero dizer, que todas as bênçãos, contidas, do salmo 91, agora, estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família, eu volto a repetir, se você, conseguir, puder, ouça, esta oração, durante, sete dias, sete, é o número de Deus, é o número da perfeição, se você puder, nesse canal, você vai procurar, esta oração, do salmo 91, e vai ouvir, nos próximos, sete dias, vai ser muito bom, depois, você vai contar, aqui nos comentários, os teus testemunhos, eu sei, que serão muitos, quero pedir, também, que você, envie, esta oração, para os seus familiares, amigos, quantas pessoas, agora, estão precisando, das grandes bênçãos, de vitória, de proteção, do salmo 91, sobre as suas vidas, envie, para os seus amigos, familiares, todos, todos eles, serão, abençoados, eu também gostaria, que você, me seguisse, no Instagram, se você, não me conhece, queria que você, me conhecesse, me siga lá, no Instagram, B.P. Luiz, Washington, B.P. Luiz, Washington, tá, e, fala para mim, que você, ouviu, a oração, do salmo 91, e que você, o que você, sentiu, conta para mim lá, que Jeová, Rafa, Jeová, Jire, te abençoe, e até a próxima oração, um beijo, estamos juntos, e misturados, no reino de Deus.